Quem conhece esse instrumento educacional que será entregue hoje dia 5 de outubro, data da emancipação política de Paripuera, observa a grandiosidade da obra e os detalhes que aqui foram desenvolvidos para se entregar uma escola realmente de primeiro mundo. Uma escola que tem 16 salas de aulas, banheiros, uma área aqui de lazer para as crianças, para os jovens que aqui irão estudar e realmente a escola está belíssima, um colorido diferenciado e o prefeito Abraão Moura, o vice Alexandre Mendonça, realmente tiveram todo o cuidado e aprimoraram a estrutura aqui dessa escola que realmente é um grande instrumento para a educação aqui de Paripuera. É fora do Norte Jornal do Povo, é visão de Alagoas.